Música Vamos ficar? Música Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Este é um pouco mais aquele texto. Vamos ver que esteja mais. Tem que ver que esse texto não é claro. Se ver o texto é pintado. Vamos ver que este texto é azul. É azul, é azul. Aqui é azul. Olha isso. Aqui é muito bom. Trabalhe as opacity. Estamos vendo o código de 3 quarta. clearer vielen aqui. Cobrasstamos com a carta. E fica a carta demanada. Isso é só a carta do seu local. Se quiser fazer uma forma de color. Vamos ver o que é o que é o que é o que é? Esse é o botão para fazer o botão. Isso é um bom que eu tinha! Pode ser dida para o scanner? Sim. Sou para os corações de ser útil até os corações. Essa é uma coisa que te ajuda. Uma coisa que você sabe de bem, é uma coisa que você tem de ficar de bem, mas vai ficar de bem? Então a pessoa que está trabalhando nisso. Vai ter que fazer soar a nossa coisa em que você sabe. Desde que fazemos em ter que faça alguma maneira de ser bem. � olhando! Então, a sua própria coisa, vem em um pabrindo. Há! Size é disponível. Size é disponível para visitar. Aqui dá-se chame de coco. Aqui dá-se chame de coco. Aqui dá-se chame de coco. Olha-se chame. Aqui dá-se chame de coco. O que é chame de coco. A gente tem que ver as ir e mostrar como você sabe com esse ali... ...m vermê... Então aqui está a sliplasor do mesmo... ...liz dezessor, e tem que deixar se sentar... ...m vermê... ...não... ...querante... ...no... ...não garante... ...e qualita do outro país... ...a qualita... ...se item... ...deixia e deixia... ...se aulnet... Aqui temos o dedo a carte de gore, tem 4 quarta-cata, size, color, grama, polo pego. Por que o custo mínimo de comprar? Even vocês devem fazer isso nocias. Se inscrevam no time nocias. Nós somos muito mais gostados. Dois que fazer uma pequena coisa ou em dinheiro. Só temos que ter 5 minutos a ہو. Depois temos que ter que fazer isso e a 4 minutos. Está muito boa. É muito mais confortável. Isto é muito bem? Sim. Então, há muito mais confortável. Está muito bom aqui nesse vídeo. Como quatro outros os time são? Assim todo o vídeo estamos criando sove atau publicamente Então, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Offline, dizemos que for мал beef, online os animais não são 4 de Então temos 2 de boxedos, pencil e pedo Vou citar um pouco de ponta em Está em cair, vamos ver com o trabalho Dr. John Tricotar Aqui como um corte cutimente, tem corto E tal vez ele terminou com tudo interlock. Há, háá, háá... Há, háá... Há... Há... Chamo... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que você está fazendo isso? Você está fazendo um print-se, um pouco mais fácil de ver. Aqui você está fazendo tudo, sob o print-se, ele está fazendo um slip-lér, tem um slip-lér, você está com um bravo. Acredito, um pouco mais para a gente. O que você vê, está em um o interluxo. Não, está em um baque. O que você vê, está em um baque, e o que você vê, está em um baque. E aí, você vê em um baque. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é essa é a rede, mas é a grande design, né? Sim, sim... Aqui é a print, a design, pode ser fixado, mas a designer, não precisa fazer isso. Aqui é um pouco, tem uma pele com azul, o azul é um pouco azul, o azul é um pouco azul, mas você percebe que tem um pouco azul. Aqui você olha como um pouco de design, não é mais com um pouco, né? Não é um pouco de design, pode ser fixado. Aqui tem uma pele com a preta e o pincel, aqui está, aqui está um colorido aqui está um design quando você faz um lace, está bem gostoso não está gostoso não está gostoso é uma lésita, tudo bem gostoso vamos ver quais foram as linhas adiante a e a e a e e e e e e Uma folha gosta muito também. Então, vamos lá. Então vamos fazer vídeos de能 JSON. Então vamos tomar toda a aula.